Domingo no caro, o Aro da Sorte tem muito dinheiro, moto e carro. Só no quarto prêmio tem um Fiat Mobi mais uma B125 mais 30 mil reais. 10 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio. Tem 20 giros de 1.500. No quarto prêmio, um Fiat Mobi mais uma B125 mais 30 mil reais de uma só vez. É isso mesmo, carro, moto e muito dinheiro. Compre o caro, o Aro da Sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o Icinha, cedendo o direito de resgate. Aro da Sorte.